Caralho, 15 min de fila, vai tomar, não cadê os caras, velho? Esse chroma branco ficou da hora, hein, velho? Invoquei o dragão e sofri sua fúria. Eu vou até jogar sem música esse jogo, só pra ouvir a skin. Narigudo sagaz, vilicinho? Tá, esse também seria um bom vídeo, né, velho? Na real, não, porque a minha bot lane vai tomar um pau, velho. Não vai não, na real, vou carregar esse vídeo. Cara, eu estou com sono, hein, rapazes. Fui muito mal essa noite, eu vou comer e vou lançar um cafezão, mano. E aí, amigão? É o Pijas? João, Pijas, Arthur, free PDL, velho, esse game. Free PDL, já manda salve pro I-T-B. Ih, morreu. É o Pijas! Ah, velho, eu devia ter começado de W? Já manda o salve padrão. Já manda o salve padrão. Pijas, cara, cara. Os caras querem emitir o Tama. Testando skin 9 e botando o Pijas aqui no YouTube, só agradece. Curtiu esse chroma aqui, velho? Esse chroma aqui eu achei bonito. Ah, você comprou chroma já? Só agradece, Pijas no YouTube. Só agradece! Conteúdo no YouTube pra nós? Pô, vamos botar o Pijas no YouTube de novo, você permite, Bruce? De novo, ele já foi já? Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Bom, começamos bem, né? Ah, é só grinha! Ah, ele tá aqui. Sogra. Pijas virou YouTube já? Testando skin e colocando Pijas que são TB. Cara, fala alguma coisa, Arthur. Nossa, pra fechar no Loozinho, uma tiltada no Pijac ia ser foguinho, Bruce. Testando skin e colocando o Pijas no YouTube. Aí é foda, Pijac. Sogras! Sogras! É o Pijas? Primeiro game de lecinho com essa skin, com esse chroma, velho. Pra jogar no Cruzeiro, não sei, papai. Tá, amor, tu não? Vai avisar da bot? Uhum. Se você não comunica uns negócios desses, pimpim, menta... Ah, porque não precisa de mim, né? Grabo, nossa, o pump é muito drinjinho. Eu vou solar esse cara, ele tá sem flash, né, mano? Mas pode ter uma rex aí pra cima, tá? Pode não, ela tá aí em cima. Sexta o Mech, bot. Esse panteãozinho é muito drinjinho, velho. Os caras de pimpim. Ajuda aqui! Ajuda aqui, ajuda aqui! Eu tô sem cooldown, vou puxar milho. O bot lane tá sem respeito nenhum nos caras lá, velho. Mano, eu acho que é troll da minha mafiora, não é? Mano, tá aí topside, tá topside, tá topside. Ah, matou o Rambo. Trolei. Nossa, eu salvei o Rambo, velho. O que é que meu quê não foi no Silas? Mano, eu salvei o Rambo, velho. É bom pra pôr no YouTube que eu também trolo, velho. Até deuses erram, né? Na verdade, eu não sou deus, eu sou semi-deus. Eu não gosto de me comparar com deus, tá ligado? Ah, você é um cara religioso? Não, mas é, tá ligado? Pra quem é? Eu sei que deus é um símbolo de grandeza, tipo. Um humano nunca chegaria aos pés de deus, mas um semi-deus eu sou fácil, velho. Essa gameplay aqui, dá ali, dele, dele, dole. É o Pidgeas no YouTube, é o Pidgeas no YouTube. Save, save, save. É o Pidgeas no YouTube. Sabe, sabe, não vou nem falar nada. Manda aí, hi, YouTube. Quem quer aparecer no YouTube? Hi, YouTube. Manda hi, YouTube, chat. Todo mundo, vai, que o editor vai botar o chat no YouTube. Hi, YouTube, hi, YouTube, hi, YouTube. Cara, eu tô com sono isso sim. Emagrece. Emagrece, emagrece. Ó quem tá aqui. Então, emagrece. O Pidgeas Tiltá, o Pidgeas foi no YouTube. Lalalalalalalalalalalala. Aí, rapaziada, vocês falaram. Hi, cadê o Tiltá das lindas? Então, rapaziada, eu só tava precisando jogar bem, né? O resto vem naturalmente. Ih, deu merda. Drag em 10, drag em 10, drag em 10. Faz o drag, faz o drag, faz o drag, faz o drag. Drag, drag, drag. Ó, vamos fechar esse jogo na moral, você entrou, tá? Eu tô jogando na moralzinha, pô. Tá, tá, tá. Não, foi só pra te avisar. Quero o Juvironi, Bruce. Quero o Juvironi. Quando que ele volta pro Challenger? Ele tá aí no chat? Não. Quero saber quando ele volta pro Challenger. Tem como a gente ganhar esse aqui ainda? O Juvironi voltou pro Brasil e ele é um convidado mais que especial no meu canal, velho. Não, só por milagre, mano. Esse cara tem que jogar muito mal. Imagina se sem querer escorrega o Prime aqui. Nossa, que pecado, hein, velho. Cadá, Llamigão? Ah, escorrega aqui, porra. Chegamos na meta, rapaziada. 200 subs. Você já bateu a meta, amigo. Eu também tenho a meta aqui. Bate não, bate não. Mano, esse skin do Bicinho ficou bonita, né, velho? Só que, sei lá, ela é muito efeito, tá ligado? Ele vai, ele vai, ele vai. Vai agradecer, velho. Pijos no YouTube. Já tá na base, certeza. Vai ser igual ao último vídeo, velho. Os caras vão achar que é o mesmo. Você viu que quando eu jogo o Q, sai um dragãozão? Você sente dor nas costas? Eu tô começando a sentir, rapaziada. Bastante. Queima, desgraça. Melei. Queijo, queijo. Eu não consegui. Mas eu chego. Você vem, você vem, você vem. Você vem, eu faço a história. Ah, ali o... Você mata. Ai, você não viu? Era pra cima? Eu achei que ia dar tempo. E aí, ele aqui. E aí, amigão. Posso chamar maestria aí? E aí, F. Ai, tá valendo muito o Gold. Agradece, rapaziada. Vai ficar melhor ainda no vídeo. Bruce na velocidade. Hoje eu me vai pegar o Gold do Raccoon. Start to Reralty. E aí, já tá full build, amigão. Vai carregar quando? Essa é a questão. Caramba, eu não ganhei esse game nem querendo, velho. Nem querendo? Pra que pega a skin, então? O Pijos vai dar over. Eu conheço que aproximou ele. E aí, eu mato ou não mato? Não, eu mato o Pijos aqui, ó. Vai dar cara, ó. Ele vai dar cara 100% nessa vez. E aí, o Pijos... Ih, deu merda. Cuidado pro Pijos. Caralho, tá cheio de ódio essa lista, velho. Magrinha. Cara, dá pra ganhar, hein? Dá. O Nariguru tá streamando na Twitch também, família. Eu agradeço. Mas o sub você deixa aqui, tá bom? Do com o Baiano quando? Quando ele me responder no WhatsApp, velho. Aí, vai do com o Baiano, depois fica lá no meu WhatsApp. Ô, Pimp, bora do aí, que eu tenho que recuperar os PDL. É que exposed. Mano, você vai do com o Ian, você vai do com o Mylon. Não, se é pra começar a dar exposed, você vai tomar, amigão. Não, mas com o Ian, mas com o Ian... Você vai tomar, não. Você vai tomar exposed. Com o Mylon tudo bem, mas com o Ian eu ganho o PDL, né, amigão? Porque o que você fez comigo não tava escrito. Amigão, eu te botei challenge, eu tenho de ponto, e você droppou pra Jamie. Ah, botou challenge. Ô, a gente marcou um do, rapaziada. O cara falou, de manhã eu vou com o Ian, de tarde a gente vai. O que você acha que ele fez de tarde? Porra nenhuma. Caralho. Muito CC também, né? Cara, eu só queria estar de Ryze aqui, hein, farmando esses Minos. Já tô indo derrubar o poste da rua dos seus oponentes. Segura um instante. Olha que notícia boa, essa é boa? É, melhor que a vacina. Mano, dá salve em você também, João. Você, eu, Pijas, Pog e Chimp. Eu posso dar sim, eu posso dar não, mano. Olha essa dancinha, mano. Vai perder esse joguinho desse, tá todo forredo. Cala a boca, velho. A live do Mais Gato do LoL. Prazer, papai, sou eu mesmo. Neymar dos Games. Ele é o Neymar dos Games? Não, é true agora, ó. Se a gente ganhar a fight, pra algum milagre, pegar esse Drake, a gente segura o game por muito tempo. Mano, vamos dar GG como, velho? No bot? Pegar o drag, juntar e só agradece. Ó. Fechou, tá bom. Outra, 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 outra. Ele boa. Cadê o Pijas? Kill Pijas! Kill Pijas! Oh meu Deus! Pimpin Mental! Jovey Rony BR! O novo Jovey Rony BR! Só agradece! Só agradece. Pimpin, muito obrigado pelos dois parceiros, eu vou indo nessa. Cara, N.A. Game, mano. Rapaziada, outra parada aí, mano. Quem quiser clipar aí, mandar pra nós aí as jogadas que eu fizer da hora, que vocês acharem da hora, clipa aí. Manda pro meu editor, manda pra mim, pra nós. Eu vou fazer um montage. Bom jogador, bom streamer, tem que dar um montage. Eu vou fazer um montage. Deus. Olá, querido editor. Venho aqui por meio desse app avisar-lhe que... Tiltei Pijas e testei skin nova PogChimp do Lessin Croma Branco e foi jogão. Tiltando as lindas. Põe ele no YouTube. Tiltando as lindas.